Alô, alô, minha gente! Alô, alô, meu povo! Muito bom dia pra você! O Hora de Imperatriz está chegando a partir de agora na sua TV. É uma satisfação ter você aqui na nossa companhia. Então, a partir de agora, até 1h15 da tarde, estaremos juntos. Com muita informação, prestação de serviço, a notícia de último instante. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Hora de Imperatriz, que está no ar na sua TV. Bom dia, Imperatriz! Alô, alô, região Tocantina! Alô, alô, Bico do Papagaio! Tudo bem com você? Bom dia, bom dia, bom dia! São 11h52 em Imperatriz, 11h52 e nós estamos chegando a partir de agora na sua TV Difusora Sul com mais uma edição do Glorioso Hora de Imperatriz. Pra você que está nos acompanhando em qualquer ponto aqui da nossa região, assistindo pela TV Difusora Sul no canal 7.1, muito obrigado pela sua audiência, tá bom? Muito obrigado mesmo! Hoje o nosso programa está recheado de muita informação, tem detalhes a respeito de um homicídio registrado ontem na cidade de João Lisboa. Mais um crime de assassinato e a gente vai estar atualizando esta informação pra você ligado aqui no Hora de Imperatriz. No dia de hoje também, infelizmente, a gente perdeu o nosso colega jornalista e radialista Frederico Luiz Maciel. Ele tinha 55 anos e acabou morrendo em São Luiz, a capital do estado.